Esse corte é um oferecimento da ZaPay. Se você ainda não conhece, a ZaPay é um aplicativo totalmente gratuito que a partir da sua placa você identifica débitos do seu veículo. Pode ser carro, moto, caminhão, ônibus, não importa. A ZaPay, ao identificar os débitos que possam existir no seu veículo, te proporciona parcelar em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. Você só paga se utilizar o serviço. Caso queira 20% de descontos nas taxas do aplicativo, basta usar nosso cupom TRANSITO20. A ZaPay é rápido, fácil e muito confiável. Para baixar o aplicativo, você pode usar esse QR Code que está aqui na tela e também vai estar na descrição desse vídeo aqui um link para você ter esse acesso. Baixa agora. Eu queria, por fim, agitar na reta final, falar sobre... Mas não precisa adentrar muito porque eu acho que a gente pode ir em outra oportunidade trazer, pode ser você ou alguém, para falar de um estudo. Eu recebi um estudo da Sociedade Brasileira... Eu não gosto de falar esbote, não. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E sobre sinistros de trânsito, deixamos aí de chamar acidente, apesar de não estar errado, porque é importante as pessoas entenderem, envolvendo motocicleta. O que você poderia falar um pouquinho? Eu quero saber se o estudo está disponível para todo mundo. E se estiver disponível para todo mundo, se a gente pode disponibilizar aqui no canal para as pessoas baixarem o estudo. E, assim, enfim, fale do estudo o que você achar que é pertinente, o que é que dá para falar nesse momento. Porque eu achei assim, não li tudo, mas fazendo ali uma leitura dinâmica, achei maravilhoso. Vou até fazer algum vídeo específico sobre ele. Tá. Então, essa foi uma pesquisa da Comissão de Campanhas Públicas, né, da Esbote, onde eles reuniram mil motociclistas entre os dias 10 e 13 de setembro desse ano. No Brasil, né? É. É, foi feito lá em São Paulo, na verdade, né? Eles pegaram algumas pessoas dali. Tanto que eu até levei para a rede, que seria muito interessante a gente ter esses dados de Florianópolis também. Seria sim, legal. Porque foi uma pesquisa que foi feita lá, mas já tem todo o banco de dados, né? Então, a gente conseguiria replicar aqui facilmente, né? Então, ele revelou preocupantes dados sobre o trânsito. Eu tenho anotado aqui que, entre os entrevistados, 27% admitem não respeitar as leis de trânsito. Imagina eles admitirem, né? Fora os que não admitem. E 19% relatam consumir drogas ao pilotar. E 84% reconhecem a importância da educação no trânsito. Mas a gente entende assim, né? 84% é bastante gente. Mas quando a gente olha, parece que ninguém está procurando educar, saber, ir atrás, né? Então, fica algo... É importante, mas não usa o cinto, não faz a sua parte. É contraditório, né? É contraditório, né? Então... Só repete o percentual dos que admitem usar drogas. É... 19%. E 27% eles... Que admitem. É, respeita... não respeita, né? As regras, né? Então, essa efetividade das campanhas, ela nos mostra esses dados e nos faz pensar, né? Isso é as pessoas que falam. Mas a gente sabe que é muito mais. Dessas mil que foram entrevistadas. Então, são dados preocupantes, né? Então, essa foi uma campanha que foi feita pelo pessoal da Nacional. E que eu acho muito importante cada regional fazer na sua cidade, ali na capital, levar esses dados, né? Onde tem a rede vida, pra gente conseguir montar campanhas pra conscientizar, né? O que que falta? O que que você acha que seria legal, né? Porque são nessas pesquisas que a gente consegue olhar pra frente. O que que eu vou trazer? Nortear. Tanto? As ações educativas, inclusive. Tanto que o doutor André, ele tem uma pesquisa do uso da cadeirinha que é feito de 10 em 10 anos. São ciclos, né? Então, ele fez em 2008, antes de ter a lei. Em 2018, a gente repetiu os dados ali, no mesmo local, no mesmo horário. E em 2028, a gente tem que fazer de novo essa pesquisa, né? Pra ver como que foi a evolução. E aí, eu pensei, meu, mas não dá pra fazer só de 10 em 10 anos. E isso tem que ser uma blitz educativa? Sempre. Todo ano. Na verdade, tinha que ter todos os dias. Ajeita o microfone, por favor. Isso. Na verdade, tinha que ter todos os dias, né? Mas, assim, pelo menos uma vez no ano, a gente tira aquele dia, que foi o dia que eu escolhi o dia do ortopedista, pra estar na rua, conscientizando. Então, entrega o papelzinho, fala, olha a criança que tá ali, olha, não é assim. A gente conscientiza, né? Então, olhando, eu entendi que não dá pra fazer isso, essa ação, só quando tem a pesquisa. Então, eu conversei que a rede a gente colocou no calendário anual. Então, todos os anos, a gente junto vai ali, né? Por isso. Por entender que as pessoas sabem, mas não estão fazendo. Então, eu acho muito interessante essas campanhas, que a gente consegue olhar fora, né? Porque parece assim, eu, da sociedade, pra mim tá muito claro muitas coisas. Só que quando eu olho pra população, não tá. Falta pequenos conhecimentos que a gente pode levar. É uma cartilha que dá numa escola, que coloca ali num posto de saúde, que as pessoas, elas vão entendendo e vão aprendendo. E vão se passando, né? Legal, muito bom. Conte com a gente, viu, Camila? A gente, pra você ter ideia, a gente tá na metade aqui do mês, a gente já fez 3 milhões de visualizações. Olha só. Pra todo o Brasil, né? O canal como um todo, não só o podcast, mas os outros vídeos e tudo mais. Então, conte com a gente. O canal como um todo, não só o podcast, mas 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 o